Famosa envia áudio errado sobre problemas no fiofó. Esse é o assunto de hoje do CPI doutor Nishimura. A Gorete Milagre só queria contar pro sobrinho, que também é proctologista, sobre mamorroida. Mas o resultado foi esse. Gorete, tem um áudio seu aqui esquisito. Você mandou pra mim? É falando do seu... Um áudio assim, devia ter o quê? Uns... quase um minuto? Que eu acho que 59 minutos e eu falei... Ô coitada! Além dessa história render boas risadas, ela também foi muito importante pra quebrar alguns tabus. A Eterna Filó pode até ter enviado o áudio pras pessoas erradas, mas ela acertou em cheio por escolher falar abertamente com o seu especialista sobre o assunto. Nós, patologistas, estamos acostumados com isso. E precisamos que você, paciente, seja sincero com a gente. Assim, conseguimos definir o melhor tratamento pra você. Não tem medo de falar sobre o olho que não vê a luz. Pode hablar à vontade. Vamos quebrar os tabus e habituar com esses assuntos. Pois ainda tem muita gente que sofre sem buscar ajuda médica por vergonha. Então já dá uma curtida e me segue, porque em breve tem mais CP do Dr. Nishimura.